É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho, o Emerson Braza novamente na área aqui, mais um instrumento musical, instrumento não né, um suporte de instrumento musical, quem pensa que isso aqui é um caixão, isso aqui não é um caixão não hein, não vai dormir dentro não, que é o seguinte, não vai caber você não, e aqui é o seguinte ô Danilão, tem um negócio de temperatura aqui, não é um freezer também não hein, não, isso aqui é pra que que é ô Danilão, explica aí, isso aqui é pra medir a temperatura do, do, do violoncelo né, é, pro violoncelo não empenar, isso aqui é um estojo de violoncelo, semi, semi novo, isso aqui não sei nem como que abre aqui, vou abrir aqui ó, semi novo, você pode comprar na minha loja virtual emersonbrazamusic.com.br, esse instrumento aqui tava em falta né, esse suporte aqui, nessa caixa aqui, tá semi novo aqui ó, como você pode ver, bonitão por dentro, bem revestido, bem reforçado, vamos fechar aqui agora, mostrar a parte externa aqui do, do, do estojo né, então cadê, vamos fechar aqui, pode ser seu hein, pode ser seu isso aqui hein, vai ganhar até 12 meses sem julho ó, rapaziada tudo aí na expectativa, acompanhando o vídeo ali ó, rapaziada ali ó, isso aqui ó, alça, duas alças pra carregar, mais uma alça aqui, mais outra aqui ó, pra você levar nas costas também, pra você levar nas costas vai ficar legal hein, ó, entrar no, 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 no ônibus, isso aqui ó, você entra no metrô com isso aqui ó, pegar um metrozão lotado, praça da serra, vai ficar da hora hein, ó, e aqui é o seguinte, é semi novo por quê? porque tem um detalhezinho aqui ó, tem as costurinhas aqui ó, mas tá bem acabado aqui o, o instrumento, já foi usado pra uma grande, música, é isso mesmo, a música que fala? Música, música ou um músico? Um grande músico né, que fala aliás né, tem esse detalhinho aqui ó, mas, condições gerais, tá semi novo mesmo aí ó, pode comprar na minha loja virtual, eu vou pagar até 12 vezes no cartão, valeu, valeu!